Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados votaram o projeto de lei que cria regime de excepcionalidade nos contratos ou convênios de empresas sem fins lucrativos que atendam crianças e adolescentes no Estado. A medida deve ser aplicada quando a empresa não conseguir cumprir as exigências previstas no edital e comprovar a necessidade de manutenção dos serviços e atendimentos. As instituições terão prazo máximo de 60 dias para apresentação de documentos que estão faltando. A proposta da deputada Tiaju e do ex-deputado Márcio Pacheco tem o objetivo de oferecer novo prazo para que os serviços prestados a crianças e adolescentes não sejam interrompidos. O projeto recebeu 13 emendas e retorna para análise das comissões. A arte evangélica pode ser reconhecida como manifestação cultural no Estado do Rio. Gravações de músicas gospel, publicação de livros de teor cristão evangélico, dança e artes plásticas, shows e eventos de cunho gospel são ações que passam a ser reconhecidas como manifestações culturais. O projeto do deputado Samuel Malafaia recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. A arte evangélica que eu quis trazer para o lado em que eu conheço bem e é um lado distinto de outro, apesar de todos sermos cristãos, ela tem a sua peculiaridade porque focaliza o evento do pentecostalismo, é um pouco diferente. É a pregação veemente contra o pecado e também as produções de músicas gospel que são fantásticas, livros específicos, o próprio culto evangélico é uma coisa assim um pouco diferenciada, mas também dentro de toda a normalidade. Eu acho muito justo a gente ter outras manifestações que são consideradas culturais, como as manifestações do carnaval e as manifestações também dos campeonatos de clubes e esportes. Agora entra um espaçozinho para também os shows evangélicos e o material produzido pelos evangélicos. Bancos, cooperativas e empresas que operem atividades de crédito, em especial consignado, deverão criar um canal de atendimento telefônico exclusivo para idosos. Esses atendimentos deverão ser feitos por pessoas e não por inteligência artificial, para facilitar o contato com as pessoas da terceira idade. A proposta do deputado Anderson Moraes recebeu oito emendas e retorna para análise das comissões. Alguns idosos acabaram se familiarizando bem com a tecnologia, mas outros, de certa forma, não têm tanta facilidade assim. Então o que nós queremos é justamente isso, criar um canal específico para que a gente possa atender os idosos e não da forma como é hoje que os idosos são atendidos nos demais canais. Sendo assim, o projeto aprovado, as instituições vão poder dar um treinamento mais específico, voltado para a classe idosa, dando esse treinamento mais específico para os funcionários. Sem dúvida nenhuma, os nossos idosos receberão um carinho melhor, serão melhor atendidos e nada mais justo.